A parte histórica do Porto está degradada, gostava que tivessem isso em conta e melhorar isso e a contribuir para o turismo e a contribuir também para a nossa cidade. Depois são os montes de casas abandonadas que a gente tem e muita gente na rua, eu acho que a segurança social e mesmo o próprio governo devia deitar os olhos a isso e ajudar quem mais precisa. Limpar o Rio de Ouro era também uma ótima ideia, é um património e devíamos ter mais cuidado com ele. Devia haver metro toda a noite e não só até a uma da manhã, porque há pessoas que trabalham durante a noite e não têm como se deslocar, assim como autocarros, há durante a noite mas de hora em hora, penso que devia haver pelo menos de meia em meia hora, um bocadinho mais de frequência e assim evitava-se também o trânsito, os acidentes e se calhar as pessoas poupavam mais, visto que estamos numa altura de crise, deviam também melhorar o espaço hoteler, tipo em restaurantes e cafés e abri mais espaços, isso ia também abrir mais portas ao turismo. A noite do Porto é mexida e há muito pouca segurança, de facto, isso devia ser melhorado. Esperamos que isto mesmo mude para melhor. Tchau. 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 Tchau.